A Graça Seria Vizinha 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 Muito bem estás a cantar, tu não sabes cantar mal. Muito bem estás a cantar, tu não sabes cantar mal. Descansa, tu vais voltar, na dança, no canal. Descansa, tu vais voltar, na dança, no carnaval. Ponte-se, tu abre o casaco, como eu só se diz. Ponte-se, tu abre o casaco, como um fraco de doce. Que é para fazer um destaque, a cantar-te para bolsarim. Para fazer um destaque, a cantar-te para bolsarim. Ele ataca e eu ataco, o aninha se os cantiga. Ele ataca e eu ataco, o aninha simples cantiga. O chão doa, o casaco, é por causa da barriga. O chão doa, o casaco, é por causa da barriga. O anúnio é o meu rebuete, o casaco tem cada de cal. Osonio 1º é o meu rebuete. O Elis é um canto escoleto, o Elis é um poderão. E ao Elis eu estas duas pipas, estão para te dar pancadaria. E ao Elis eu as duas pipas, estão para dar-te pancadaria. Mas se der uma pulsão das pipas, minha sala fica vazia. Se der uma pulsão das pipas, minha sala fica vazia. Isto só me espartilha, mas eu gosto de brincar. Então vou apertar a cita, quem é quem é o primeiro a dar? Então vou apertar a cita, quem é o primeiro a dar? O Elis gosto de vê-lo, porque é um bom rapaz. O Elis eu gosto de vê-lo, Elis eu não chega de para trás. Este cortou o cabelo, para vir cantar a saudade. E até cortou o cabelo, para vir cantar a saudade. Eu sei que cantem mal, quando o fogo tem. Eu, talvez, cantem mal, para ouvir cantar a saudade. E até cortou o cabelo, para vir cantar a saudade. E até cortou o cabelo, para vir cantar a saudade. E até cortou o cabelo, para vir cantar a saudade. No meio do bucho, eu estou no meio do bucha e do mistica. Vem logo, que estou no meio do bucha e do mistica. Muito eu tenho pensado e acho que não me engano É que o lixo do ano passado ainda vai servir para o ano É que o lixo do ano passado ainda vai servir para o ano Estavas cantando, eu estava vendo, tinha-se o microfone torcido Eu estava cantando, eu estava vendo, tinha-se o microfone torcido Parecia que estavas morrendo, mas só que a mim o cozido Quando cantas com carinho, não sei por qual a razão Quando cantas com carinho, não sei por qual a razão Cantas e das um sorrinho, parece que tens com o bichão Cantas e das um sorrinho, parece que tens com o bichão Isto hoje foi uma alegria, a desgarrada em sombras Graças a Deus que chegou um dia, deste me deixar em paz Felizmente chegou um dia, deste me deixar em paz Eu cato o meu saltinho, como um pouco de um judeu Eu quando cantou um sol, mas dois grandes judeus Fiz fogo talvez um franquilo, me ensinou o que dizer Oh António, que me julgas, se estás a se salvando Oh António, que me julgas, já me estás a se salvando É com o bichão das pulgas, que me agra o José Fernando É com o bichão das pulgas, que me agra o José Fernando Pronto, eu agora te proponho, este pensamento meu Pronto, agora eu te proponho, este pensamento meu Eu sei que o Maria sonho é seres como eu Eu sei que o Maria sonho é seres como eu Eu pulgo a sangue e não quero, nem sequer as queres doer. Eu pulgo a sangue e não quero, nem sequer as queres doer. Que salvem para o gelo, que este é que tem que morrer. Que salvem para o gelo, todas para ti, o que espero é que vejo o meu. É agora a terminação, meus caros espectadores. Agora a terminação, meus caros espectadores. Adeus mulheres da comissão. E adeus quatro tocadores. Adeus mulheres da comissão. E também aos bons tocadores. Muitos pais sabem tocar. Assim mesmo é que se faz. Muitos pais sabem tocar. Assim mesmo é que se faz. São quatro flores do altar. Do Padroeiro São Brás. Do Padroeiro São Brás. O Padroeiro São Brás. O Padroeiro São Brás. Foi um nome da vida Para mim também foi prazer Acreditei no rapaz Para mim também foi prazer Acreditei no rapaz E eu hei de sempre dizer Viva a vida, só paz